Programa Autogiro com Beto Brasil, oferecimento Cical Seminovos, Govesa, Independência e T63, Inversailes Veículos Multimarcas. Bom dia, Goiânia! Programa Autogiro de hoje um pouco mais cedo, mas continua com muitas ofertas e novidades. Atenção, hein? Querido, papel na mão, anote aí a oferta, ligue na hora para você adquirir, realizar seu sonho com um seminovo ou um carro zero quilômetro. Porque Programa Autogiro, aqui pela TV Goiânia Band, com muita alegria e está no ar! Bom dia, está no ar mais um programa Autogiro, campeão de audiência do seu sábado. É isso mesmo, e hoje diretamente aqui da Govesa e Independência, mais um show de ofertas para você que está aí no conforto da sua casa nos assistindo. É isso mesmo, se você quer comprar um seminovo, revisado, com garantia, com o melhor preço de Goiânia, você vai vir hoje, sabadão, dia 1º de outubro, aqui para a Govesa e Independência. Então não perca tempo, vem para cá. Super promoção no estoque todo, o gerente disse que não vai perder negócio. Veja só, se você quer comprar um Gol, se você quer comprar um Fusca, se você quer comprar um Voyage, você vai ligar agora 39464229, conferir essa e outras super ofertas que separamos para você. É isso mesmo, as melhores taxas do mercado, com a melhor equipe de vendas de Goiânia, está aqui na Govesa e Independência, esperando por você, que é o melhor cliente de Goiânia. Então não perca tempo. Hoje, plantão até as 13 horas, ou pelo fone 39464229, ou 91432912. Ligue agora, vai ter um vendedor de plantão aqui para te atender. Então não perca tempo. Quer colocar o carro na troca? Quer fazer um financiamento? Quer financiar em 60 vezes? Venha para a Govesa e Independência. O gerente já disse, hoje não vamos perder negócio. O mês de outubro começou e começou com tudo. Venha para a Govesa e Independência. Não perca tempo. Quase novas e Independência. Um lugar de fazer ótimos negócios. A Prime Motors 85 convida você, telespectador do programa Autogiro, na TV Goiânia Band, com Beto Brasil, para conhecer os nossos estoques de veículos da linha Premium. Confira comigo estes veículos. Confira comigo esta BMW X1 20i 2015 GP. É isso mesmo. Com apenas 13 mil quilômetros rodados. Esse veículo estava 124.900. Eu vou fazer para você por 119.900. Confira comigo este Jeep Compass 2012 Sport, completão, automático, com teto solar, banco de couro, roda de liga leve. Esse veículo estava 68.900. Eu vou fazer para você por 62.900. Hilux SRV 2015 3.0, automática. É isso mesmo. Esse veículo é espetacular. Com todos os acessórios. Esse carro estava 134.900. Eu vou fazer para você por 127.900. Confira comigo este áudio A3 2015 1.4 turbo. É isso mesmo. Veículo com teto solar panorâmico, banco de couro, kit multimídia, roda de liga leve. Esse carro é espetacular. Um dos mais econômicos da categoria. Esse carro estava 104.900. Eu vou fazer para você por 98.900. É isso aí, pessoal. Essas são as nossas ofertas de hoje. Quer mais? Venha para a Prime Mods 85. Estou no telefone 3070 4040. O endereço é Avenida 85, ao lado da Caixa Econômica Federal, abaixo da Lameia de Carlos Paranhos. Prime Mods 85, a sua revenda multimarcas. Chegamos agora direto para Movidas Seminovos, aqui na Avenida Mutirão, entre a T8 e a T9. Qualidade, segurança, no seminovo que você pode comprar para você e para toda a sua família. Então, não pega tempo, vem para a Movidas Seminovas. Liga agora. 31420314. 31420314. Uma grande promoção. Vou mostrar a quantidade de carros que tem aí. São vários carros aqui te aguardando. HB20, Ford Ka, tem o Fiesta. Tem vários carros te aguardando aqui com o menor preço para você. O Sandero, modelo novo. Então, vem para a Movidas Seminovas. Não pega tempo. Aqui você compra com facilidades. A entrada é facilitada. Você ainda divide em 10 vezes. E você tem a opção de deixar o seu carro com o pai de pagamento e levar o Seminovo com o carro de zero carro para a sua casa, para a sua garagem. Preste atenção. Quero falar desse HB20 aqui. O preço dele é R$ 37.490. Rasga. Esquece tudo. Esquece. O preço dele hoje, para quem ligar agora, R$ 35.940. Eu disse R$ 35.940, HB20 Comfort Plus, logo 1.0 expressão, R$ 15.15. Preste atenção. Olha o preço aqui, olha o preço. R$ 32.490. Esquece. Esquece esse preço. Para você que estiver assistindo o programa AutoGiro, neste momento, você vai ligar agora, porque esse preço caiu o preço. Caiu. De R$ 32.490 para R$ 30.890. Olha só. De R$ 32.490, você vai pagar a pena desse logo R$ 30.890. Logo expressão, completar-se para você. Agora tem que ligar agora. Não deixe para depois. R$ 31.420.314. Procure um dos vendedores. Fale com o geretácio Leandro. Não pode perder negócio. Vem para a Movilha Seminovos, aqui na Avenida Mutirão, entre a T8 e a T9. Telefone R$ 31.420.314. Preste atenção. Ligue agora. Caiu em todos os preços. Você quer facilitar, quer fazer, comprar seu carro em várias prestações, comprar financiado, não tem problema não. Preste atenção. E a entrada é facilitada para você e divide no cartão em até 10 vezes para você sem juros na entrada. E aí você vai poder comprar em várias vezes. A sua decisão, você vai tomar a sua decisão. O que for melhor para você, você vem para a Movilha, que o Leandro, o gerente, quer fazer o melhor para que você possa ter na sua casa um carro dos da Movilha Seminovos. Então não pega tempo não. Vem para a Movilha Seminovos. A Cical Seminovos traz novidades para você durante esse sábado e também para toda semana. Venha conferir nossas grandes ofertas e anúncios para você. Vem comigo. Primeira grande oferta para você, Honda Fit LX 1.4, ano e modelo 2011, grande oferta, com ano de garantia para você, Cical Seminovos. Volkswagen Gol G4 com ar-condicionado, ano 2012, modelo 3, oferta única para você também com garantia de um ano, Cical Seminovos. Terceira grande oferta para você, querido telespectador, um Hyundai HB20 1.0, ano 2013, modelo 2013, grande oferta para você também com ano de garantia, Cical Seminovos. Quarta e última grande oferta para você, GM Chevrolet S10 LTZ 4x4, flex, motorização 2.5, carro super conservado para você. Está com preço especial, aguardando você aqui na Cical Seminovos, garantia de fábrica. Venha conferir os nossos preços e oportunidades para você e toda a sua família. Neste sábado, estamos abertos até as 13 horas e durante a semana, durante até as 18h30, aguardando você e toda a sua família. Essas quatro ofertas que foram anunciadas, é para você, nosso querido telespectador. Estamos com grandes variedades, modelos e marcas. O nosso telefone está no seu vídeo. Venha para cá, a Cical está aberta hoje até as 13 horas e durante a semana até as 18h30. Essas quatro ofertas é para você, nosso querido telespectador. Estamos aguardando você e toda a sua família de braços abertos para fazermos um ótimo negócio. Venha para cá. Bom dia, amigos do Auto Giro. Neste domingo, a loja está a todo vapor. Nós temos muitos carros na promoção. Um dos carros que nós vamos vender neste final de semana é este Gol AP 1.6, com direção hidráulica, vidro elétrico, trava e alarme, roda de liga leve. Esse carro com 7 mil apenas de entrada, mais 24 parcelas de R$ 390. Temos esta Paraty com apenas também 7 mil de entrada, mais parcela. Financiamento é um carro 2010 completo. Paraty AP 2010 Trend 1.6. Temos também a ideia, esta ideia é um carro Adventry completo. Locker, Adventry, Locker completa. Na promoção. Eu quero que vocês venham conversar comigo neste final de semana. Venha para Oliveiras Automóveis. A Oliveira Automóveis neste final de semana está aguardando todos os amigos do Auto Giro. Temos muitas promoções. Este Azira vai ser um preço promocional neste final de semana. Amigos, venha para cá para Oliveira. Fone 3932-5191. Lembrando bem, 3932-5191. Este Azira está por apenas R$ 34.900. R$ 34.900. Lembrando, fone 3932-5191. Fale com um dos nossos consultores. Temos diversos carros para este final de semana. Muito obrigado, amigos do Auto Giro. A Oliveira espera vocês. Neste Sabadão, uma Govesa da TM3 está de portas abertas aguardando você. Um Volkswagen zero quilômetro e também com um Volkswagen ou carros multimarcas seminovos para aguardar você e sua família. Então, corra para cá, Govesa da TM3. Olha só que legal. Nós estamos com esse Fox, com esse carro lindo, quatro portas, 1.0. Fox, olha só, R$ 20.900. Esse carro está sensacional. Está aqui te esperando. Então, entre. Faça a sua proposta. Conversando, a gente se entende. Sensacional o preço desse carro. Você vai se surpreender. E o Opio, um dos carros mais vendidos do Brasil, esse Opio. Olha só. Só vou dizer o preço para você. Pouco mais de R$ 20.000, você compra esse carro, hein? Olha só. R$ 25.900, esse Opio. Aceita seu carro a menor valor. Preço especial para você que é cliente da Govesa da TM3. Então, vem para cá. Tem também para você esse outro Fox. Sensacional. Olha que carro bonito, gente. Olha que carro lindo, maravilhoso. A cor branca, a cor que todo mundo procura. Fox lindo, tá? 2014, está de zero quilômetro. Com o menor preço para você. Mostra aí. Mostra para você. Está aí na tela. Ligue agora. 396-3800. Govesa da TM3. O sem novo da Govesa. Multimarcas para você. Quero te convidar. Passe aqui nesse sabadão. A Govesa está te aguardando de polas abertas. Para você conhecer o novo Opio. Os carros zero Volkswagen. E também aproveitar nas ofertas de sem novo. Govesa é da TM3. Muito bom dia, meus amigos do programa Auto Giro. Amada Motors, neste final de semana, preparou para você a melhor oferta de veículos novos do CM9 de Goiana. Sem falar que financiamento rápido e garantido somente aqui na Amada Motors. A Amada Motors faz para você o que ninguém faz. Amada Motors 3548-6420. Aproveita a nossa oferta, ganha, ligue agora 3548-6420 e faça um bom negócio. Amada Motors. Olha só, pessoal. Você que está procurando um carro com procedência, um carro garantido, único dono, manual, nota fiscal, cópia de chaves. O veículo é esse aqui, Celta 2013 de R$ 22.900,00 por apenas R$ 21.900,00. Celta 2013, quatro portas completas por R$ 21.900,00, somente aqui na Amada Motors. O financiamento é rápido e garantido em até 60 vezes. Você pode ligar agora e confirmar. 3548-6420. Olha só esta oferta Amada Motors neste sábado legal de negociação. Vectra GT 2011. Vectra GT 2011 por apenas R$ 27.900,00. Eu desafio você a encontrar um carro mais novo e com as garantias da Amada Motors. Garantia de procedência, garantia de motor e câmbio e a garantia do financiamento facilitado é somente aqui, Amada Motors. Vectra GT 2011, R$ 27.900,00. Esse aqui, meu irmão, é para você. Ligue agora. Olha só mais uma oferta Amada Motors. S10 LT diesel automática 2013 de R$ 79.900,00, por apenas R$ 75.900,00, somente aqui na Amada Motors, pessoal. 3548-6420. S10 automática diesel 2013 por apenas R$ 75.900,00, somente aqui na Amada Motors. Você vai ligar agora 3548-6420, Amada Motors, para ser o maior, para ser o melhor, não precisa ser o maior. Olha só, pessoal, a Amada Motors trabalha também com consignação. Você que precisa vender o seu carro, não tem tempo disponível para fazer isso, você pode ligar 3548-6420. Pode tratar pessoalmente comigo, Mazinho, porque o Mazinho vende o seu carro rapidinho. Mazinho vende o seu carro rapidinho. Amada Motors 3548-6420. O melhor financiamento, o Mazda Motors. A melhor negociação, Mazda Motors. 3548-6420. Espero por você. Pensando em trocar de carro? Não perca tempo. Usados BR encontra o que você quer pelo menor preço. São mais de 35 mil veículos. E um deles é o seu. É fácil. Acesse usadosbr.com, clique no tipo de veículo, marca, modelo que deseja e faixa de preço. Pronto! As melhores ofertas da sua região estão aí. Escolha o seu. Usadosbr.com Procurou? Achou? Anunciou? Vendeu? Chegamos agora direto da Bater Shopping. Bater Shopping. Você ligou, a bateria chegou. Carro pifou. Não se preocupe. Bater Shopping. São em duas unidades. Nós estamos aqui na unidade da Vida em Brasília. Mostra aí. Todo tipo de baterias de todas as marcas e modelos. Mostra aí. Olha só. Olha só o tanto de baterias que tem para você. Tá sim de bateria. Seu carro pifou. Olha só. Vai ligar. Não funciona. Aí você fica preocupado. Não se preocupe mais. Liga na Bater Shopping. Chamou a Bater Shopping. Entrega a bateria até você. Sem tranquilidade. Sem dor de cabeça nenhuma. 3, 5, 4, 8, 6, 6, 6, 6. Vem comigo. Olha só. Ligou. 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 A bateria chegou. É assim aqui na Bater Shopping. Ligou. A bateria chegou. Não se preocupe. Seu carro pifou, meu amigo. Com o menor preço. Com o menor preço do Brasil. Baterias a partir de R$ 195,00. É verdade. Bater, 3, 5, 4, 8, 6, 6, 6, 6. Seu carro pifou, não se preocupe. Ligue. 3, 5, 4, 8, 6, 6, 6, 6. Bater Shopping. Ligou. A bateria chegou. Bater Shopping. Bater Shopping. Ei, olha só. O site da 3A está arrebentando a boca do balão. Está todo mundo comprando produtos de limpeza pelo site da 3A. E você vai ficar de fora? Aproveite. Daí da sua casa, da sua empresa, pelo tablet, pelo seu celular. Você compra produtos da 3A. Os melhores produtos de limpeza que há, meu amigo. Então não perca tempo. Entre agora. 3aquímica.com.br. E compre, 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 compre seu produto de limpeza. Limpeza é 3A. 3A é limpeza. Então aproveite. Não fique de fora. Outra coisa, hein. Desconto para você de 25% a 40%, meu amigo. Frete grátis está grande em Goiânia. Não pega tempo pelo cartão. Fique tranquilo. E outra coisa, a 3A também tem vendedores para atender você. Ligue 3597 5555. 3597 5555. Tem vendedores especialistas para te atender. 3A. 3A. Limpeza é que é 3A. 3A. O melhor que há. Goiânia cresceu. Carro para lá, carro para cá. Movimento, trânsito intenso. É porque você precisa de sair de casa, de trabalhar, levar os filhos do colégio. Por aí vai. É, não é? Você precisa de andar no seu carro. Quando esse seu carro aí precisar de manutenção, traga para a Ducati Centro Automotivo aqui na Independência. É verdade. Traga para cá. Precisou de manutenção, traga para a Ducati Centro Automotivo. Porque você precisa do seu carro, né, impecável. Precisa dele funcionando direitinho para ser mais econômico. É, não é? Você não pode ficar na mão. Não pode ficar na mão. Por isso você tem a Ducati Centro Automotivo. Aquela Ducati, você tem alinhamento computadorizado. Você vai pagar apenas R$ 39,90. É verdade. Tem limpeza de bico, regulagem eletrônica por apenas R$ 69,90. Freio, suspensão, limpeza de bico, balanceamento, higienização de ar-condicionado, regulagem eletrônica, mecânica em geral. E também tem, né, lanternagem para a pintura do seu carro. Tudo isso com o menor preço de Goiânia. Precisou de manutenção. Pare do box, da Ducati Centro Automotivo. Para você clicar agora, o telefone está aqui, hein. Você clicar agora, cinco primeiros que ligarem, vai ganhar higienização do ar-condicionado do seu carro de graça. Higienização do seu carro de graça. Tem que ligar para os primeiros cinco que ligarem a partir de agora. Valendo! Beba, Ducati, precisou de manutenção? Beba, Ducati, Centro Automotivo! Chegou a hora do lojão de fábrica do Grupo Cruzeiro. Lojão de fábrica! Aqui tudo é mais barato. Preste atenção aqui, ó. Prodito de limpeza em geral, para tudo que é limpeza, vai limpar aqui na lojão de fábrica do Grupo Cruzeiro. Outra coisa, hein, descartáveis em geral, copo, tudo para você descartável, também tem aqui no Grupo Cruzeiro. Gel para as mãos, para você cuidar, né, das suas mãos. Higienização completa de todos os tamanhos, está aqui, ó. 3, 2, 4, 6, 27, 30. Remeveador de esmalte sem acetona. Que bom! E para você, mulher, que gosta daquele bronzeamento lindo, maravilhoso, aqui tem de tudo para você, hein. É, você que tem espaço para bronzeamento, é o lugar certo. É aqui, 3, 2, 4, 6, 27, 30. Gel pós-sol refrescante. Esfoliante corporal, tem também creme de beterraba, tudo isso e muito mais. E tem também para você, shampoos para cabelos, condicionador, sabonete líquido, tudo para você, aqui, direto do lojão de fábrica do Grupo Cruzeiro. É só ligar, 3, 2, 4, 6, 27, 30. 3, 2, 4, 6, 27, 30. Lojão de fábrica do Grupo Cruzeiro. Alô, sua gripina. Alô, Marina. Um abraço para vocês. Nós estamos aqui em mais um ponto de atendimento do Laboratório Núcleo. Aqui fica no Parque Amazonas, pertinho da materialidade em Buriti. Igual a este, são mais de 30 pontos com qualidade, segurança, comunidade, para atender você e sua família. Na hora de fazer exames, procure o Laboratório Núcleo. Tem sempre um pertinho de você. Laboratório Núcleo. É assim, cuidar é uma forma de amar e demonstrar carinho nas coisas mais simples. É estar sempre presente em sua vida e de sua família. Laboratório Núcleo tem mais uma comunidade para você. O resultado do exame você pode pegar pela internet, sem sair da sua casa. Porque é assim, Laboratório Núcleo, sempre cuidando de você. Você que sonha em deixar de andar de ônibus, sair do terminal, o Consórcio de Cal realiza esse sonho seu. É muito fácil. Olha só, quero te mostrar a equipe do Consórcio de Cal. Está aqui, mas vai aonde você estiver. Na Grande Goiânia, no interior, próxima capital. Você quer que o pessoal vá até você? Eles vão até você, vai ter na sua casa para te atender. Consórcio de Cal, facilidades. Só anda a pé quem quer. Carros a partir de R$ 17 mil. Prestação a partir de R$ 300. É muito fácil você realizar seu sonho. Ligue, o telefone está aqui. Liga e peça. Olha só, um vendedor do Consórcio de Cal para ir até você. Eu sou Ana Paula do Consórcio de Cal. Eu estou aqui hoje para realizar o seu sonho de ter a sua moto, seu carro novo, usado. Melhor plano, a melhor taxa do mercado. Liga aqui, vem até aqui ou então nós vamos até você. Consórcio de Cal, o melhor consórcio regional do estado de Goiás. Eu sou o Lucas aqui da Cical. Você que ainda não tem seu veículo ou quer trocar seu veículo, trabalhamos com veículos novos, seminovos e sua moto. Venha para o Consórcio de Cal, realize seu sonho. Você que está cansado de todo mês pegar o salário e não ver para onde está indo, venha fazer um consórcio com a gente aqui na Cical. É um prazer te atender. Estamos aqui para te atender. Eu e meus amigos, Cical Veículos, Cical Consórcio, estamos aqui para te atender. Eu sou Afonso do Consórcio Cical. A Cical aproxima você do seu veículo novo ou seminovo. As menores taxas, os melhores planos, as melhores contemplações. Ligue e solicite a visita de um vendedor. Nós iremos até você. Ligue no Consórcio Cical e aproxima você do seu carro novo ou seminovo. Consulte os nossos vendedores. Meu nome é Afonso do Consórcio Cical e estou à sua disposição. Ei você, é com você mesmo. Quer comprar seu carro ou sua moto? Venha para o Consórcio Cical. É mais que legal, é Consórcio Cical. Eu estou aqui para melhor atendê-lo. Meu nome é Leonardo Pérez. Venha para o Consórcio Cical, realizando sonho com você. E aí, está gostando do programa? Continue assistindo, hein? Muito mais ofertas para você. É isso mesmo, meu amigo Beto Brasil. Estamos de volta aqui diretamente da Govésia Independência. E só lembrando para você, que está aí no conforto da sua casa nos assistindo, programa Alto Giro agora, ao vivo na TV Goiânia Band e também no Facebook. É isso mesmo, tecla lá que você vai assistir o programa ao vivo também pelo Facebook, na hora que você quiser. Veja só, não perca tempo. Hoje na Govésia, o estoque inteiro em promoção. Super promoção no estoque todo para você. Veja só, você quer comprar um carro? Você quer colocar o seu carro na troca? Você quer financiar? Quer fazer um bom negócio? Venha para a Govésia Independência. Hoje de plantão até às 13 horas ou pelo fone 39464229. É isso mesmo. Você que quer fazer um ótimo negócio, venha para a Govésia. A equipe de plantão, a melhor equipe de vendas de Goiânia, esperando por você, que é o melhor cliente de Goiânia. Então não perca tempo, venha para cá. E veja mais uma super oferta que separamos especialmente para você. Você quer comprar um carro espaçoso e econômico? Olha só, Voyage, ano 2012, 2013, 1.0, completinho, na super promoção do final de semana. Você vai ligar agora 39464229 e conferir essa oferta que separamos para você. É carro para você comprar e fazer a sua viagem. Não perca tempo, venha para cá. Quase Novos Independência. O lugar de fazer ótimos negócios. Chegou a nova L200 Triton Sport, aqui na Cotril Seminovos, da Avenida 85, do lado do Campo do Goiás. Vem de perto, venha conferir aqui a nova L200 Triton Sport. Você vai se apaixonar. Bom dia, estamos aqui na Mayú Multimarcas, na Avenida 85, esquina Gatemedor, no Setor Bueno. Em frente ao Campo do Goiás. Compra, troca, financiamento, consignação. É que a Mayú Multimarca, você quer vender seu veículo, nós compramos seu veículo, pagamos à vista ou vendemos em consignação. Atraga o seu veículo, faz a veração. Aqui na Mayú Multimarcas, você encontra veículos seminovos, revisados, com garantia de procedência. Aqui na Mayú, tem promoções de você. Quer fazer uma grande oferta nessa Saveiro? Saveiro Cross 2013, completinha. Essa Saveiro Cross, com banco de couro, completinha, por apenas R$ 35.900. Você leva essa linda Saveiro Cross 2012, 2013, completinha. E aqui na Mayú, tem mais promoção. Venha comigo, quer falar pra você de um Cobot. Cobot LTZ 2013, 2014, automático, 1.8. Esse lindo Cobot, novin, LTZ 2013, 2014, completinha, por apenas R$ 37.900. Esse carro é a única dona, tem R$ 49.000,00 com rodada. Esse lindo Cobot, aqui na Mayú, continua as promoções. Quer fazer uma grande oferta no Honda Fit, Twister, automático, 1.5, 2013, 2014. Esse lindo Honda Fit, Twister, 1.5, completinha. Esse carro de Goiânia, única dona, esse Honda Fit, Twister, por apenas R$ 43.900,00. Esse lindo carro, você leva esse Honda Fit, Twister. E aqui na Mayú, continua as ofertas. Acesse no site mayuntimarca.com.br e veja as ofertas. Mayuntimarca, a garantia do melhor negócio. Versalhes, veículos, multimarcas, aguarda você e toda a sua família. Então vem pra cá, financiamento rápido e fácil pra você. E se você tiver um carro fora, um carro de um parente, de um amigo, queira comprar o carro, gostou e quer financiá-lo, a Versalhes, veículos, multimarcas, financia pra você. Olha só, são mais de 26 anos de experiência. Então, se a Versalhes não financiar, é porque não tem jeito mesmo. Porque aqui, financia de verdade. Financiamento de verdade. Então se você escolher um carro aí, qualquer lugar, escolha o carro, financia aqui com a Versalhes, veículos, multimarcas. E é só ligar, 3280-1814. Vem comigo, vem cá, Jessé. Vamos mostrar esse Ford Car aqui, ó. Ó, Ford Car. Preço especial pra você, tá? R$ 2.009, R$ 13.900. Ó, de R$ 15.990,00 por R$ 13.990,00. Ligue agora, não deixe pra depois. Vou falar pra você desse Fiesta. R$ 2.006,00, R$ 19.990,00. Esquece. Agora, pra você clicar no programa, R$ 16.990,00. Super barato. Vem comigo, mostra esse Costa Classic. Olha que carro bonito, hein? Carro sensacional, é 2013. Quer saber o preço? Ligue. Detalhes desse carro, tem que ligar, hein? R$ 3280-1814. R$ 3280-1814. Vem comigo. Bora, completo, 2001. Olha só, você vai se surpreender com esse carro. Super barato. Olha que carro luxuoso. Muito bonito. É um Bora 2.0, completar-se 2001. Apenas, você quer saber o preço? Ligue. Quer saber o preço? Olha só, apenas? Ligue. R$ 3280-1814. Mostra a quantidade. Tem esse Agile, né? Olha o Agile. Tem o CrossFox. Enfim, tem uma infinidade de seminovos pra você. Então, não perca tempo. Lugar Certo, Versalhes Veículos Multimarcas. É a família do Orsi, aguardando você e toda a sua família. Vem pra cá. Quero apresentar pra você a Suíça Veículos. Aqui de frente, o empresarial Seba, pertinho da Praça da Nova Suíça. Olha só a quantidade de seminovos que a Suíça Veículos tem pra você. É verdade. Semana que vem, vamos trazer oferta direto da Suíça Veículos com o Gilei de Jesus. É verdade. Lembra do Gilei? Gilei de Jesus está aqui na Suíça Veículos. É o gerentaço. E na semana que vem, o Gilei de Jesus vai estar aqui pra trazer ofertas pra você. Olha só a quantidade de carros. Olha só. Tem vários carros. Ligue agora. 3259-0040. 3259-0040. Como eu disse pra você, semana que vem, Gilei de Jesus, direto que dá Suíça Veículos pra você. Fim de programa Autogiro. Sabe que vem tem muito mais. Amanhã é dia de eleições. Então, vote certo. Vote consciente. Até salto que vem. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.